Desafio, faça contato com o Estefão Protetor da Fenda, 20.000 XP que você vai ganhar. Esse daqui é a parte 4, tá? Do juramentado. Galera, lembrando que você vai fazer 2, tá? Você vai fazer 2 contatos com o Estefão Protetor da Fenda. O primeiro, você vai clicar no nome do desafio. Quando você clicar no nome do desafio, ele vai aparecer 3 locais. Você seleciona um desses 3 locais pra você completar, beleza? Então eu selecionei aquele da direita. Ok, depois de chegar aqui no local, basicamente você vai fazer o primeiro contato. Chegou aqui, fez o contato, interagiu e o desafio vai ser completo. Agora vamos pular até o próximo contato, que é esse aqui, ó. Pulando alguns estágios, temos aí de novo. Faça contato com o Estefão Protetor da Fenda, 20.000 XP, beleza? Esse daqui já é de 3 estágios e, bom, quando você clica no nome do desafio, ele tem 3 locais. Eu selecionei esse local aí de baixo, beleza? Selecionou o local de baixo, agora basicamente é só você chegar ali. Chegando ali, você vai fazer o mesmo contato que você fez ali. Interagiu a primeira vez, você interage isso de novo, né? É o mesmo objeto, basicamente mesmo, um negocinho ali. Interagiu, seu desafio vai ser completo. Galera, deixa o like, então se inscreve no canal, ativa o sino. Eu vou ficar muito feliz se você puder. Se inscreve no canal, deixa o like. Mano, ativa o sininho. E, cara, me apoia na loja, código gabrielgf na loja. Cara, eu estou gravando desde manhã e eu vou terminar de gravar de madrugada, porque saiu 4 pacotes de um monte de desafios no Fortnite. Então eu estou o dia inteiro gravando vídeo. Eu estou maluco, eu só quero dormir, eu só quero descansar. Mas isso é por vocês, tamo junto, é nóis. Agora clica no vídeo que está aparecendo aqui em cima do gabrielgf2, meu canal secundário, onde eu posto videozinhos legais, beleza? Assiste lá, que está muito legal. Clica aqui em cima e assiste o vídeo até o final, beleza? Tamo junto, é nóis. Fica com Deus, até o próximo vídeo e valeu.